É só chegar, vagabundo, vai me lotado, tá ligado? Sem treta, o que eles querem eu também quero As moedas, as novas, é tudo novo E é só de play, vagabundo, aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, os players vagabundo E é só de play, vagabundo, aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, play, players vagabundo E é só de play, vagabundo, aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, play, players vagabundo É som de play, de vagabundo Casa lotada, e nós tá junto Se tem conhaque, uísque, hatch É o casnovinha, tela Tá misturado nesse bairro Misturou, já era Descendo até o chão, patricinha e banda quer Tem contato, é MSN, playbas, vagabundo, né? E se destaca, nós tem ouro e tem requinte Salve um brinde, bagaceira, ô lugar Sua mina é chique, frevo de montão Lombra é de montão Isqueiro que já era, as long neck, um do bom Vai dar contenção, nosso filme é ação Estrig neck, leve, conscientização É som de play, de vagabundo Aqui tem play, de vagabundo Os players vagabundo, culto e rap, toma black Os players vagabundo, play, players vagabundo E curte o baile, fia, chega aqui No mundo noturno onde os dois lados Cata qual na sua lombra Os players vagabundo no baile Sem regra, sem guerra, e a cena, nós invade Lá eles tem ciclone, e nós MCD Lá eles usa XXL, e nós usa DC Aqui nós faz dinheiro, lá eles faz também Aqui nós luxo, é diário 20, e eles tem também Acabou a modinha com os playback, cola na roda É comédia, não Tamo junto, vagabundo, não deixa o baile morrer com essa intenção Os players vagabundo, curte rap e toma black Malícia dos dois lados, pra trincar com a drag Os corres são diferentes, eu respeito e tu me respeita Só quero curtir o baile, dos baques racham sem treino E é só de play, de vagabundo Os players vagabundo, curte rap e toma black Os players vagabundo, play, players vagabundo E é só de play, de vagabundo Aqui tem play, de vagabundo Os players vagabundo, curte rap e toma black Os players vagabundo, play, players vagabundo Play, players Os três vagabundo Os três vagabundo